Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa tio, daquele jeito, no pique do XJ E galera, o vídeo de hoje eu vou buscar a Amanda Mike, quem diabo é a Amanda? Galera, a Amanda apareceu em dois vídeos uma vez Que a gente fez, tá ligado? Eu tinha o contato dela fazia muito tempo quando eu conversava com ela E a gente vai buscar ela hoje, vou contar qual é a história da Amanda, beleza? Mas antes, você precisa se inscrever aqui no canal agora Se inscreve aí pra você acompanhar os próximos vídeos, se inscreve, beleza? Amanda, foi o seguinte rapaziada, vou contar a história da Amanda rapidinho pra vocês Zona Norte é tudo nossa, tamo junto rapaziada Da Amanda, tá ligado? Um dia eu estava trolando as interesseiras Eu estava testando as interesseiras Aí foi assim que eu conheci ela Só que o que que aconteceu? Ela foi humilde comigo, tá ligado? Porque eu estava com a mobilete do Miguel E ela topou dar um rolé na garupa A mina foi de boa Daí eu peguei e levei ela de XJ, né mano? É lógico Só que daí, passou um tempo tio Eu falei, mano, quer saber? Eu vou sossegar Vou pedir a essa menina em namoro Vou pedir ela em namoro Fui e pedi, tá ligado? Só que daí, o que que aconteceu, mano? Ela pegou e mandou eu vender a XJ Daí deu ruim, né mano? Vender a XJ jamais, tá ligado? Nem fudendo vender a XJ, tá ligado tio? E eu tô indo buscar ela Falou que estava na casa de uma tia dela Aqui na zona norte Os loucos da cabeça correndo ali E eu vou lá, tá ligado? E vamos vendo o que que vai dar Cada vez a tia dessa mina Tá num lugar diferente Ela tem tia em tudo que é lugar do mundo Zona norte de Londrina A baseada aqui é foda, hein, mano? Quer assistir os vídeos Beleza? É nóis Tamo junto Tem que buscar ela aqui Só não sei onde que é Mercado ali, tio Vai ser o mercado Até parece que eu ia vender a XJ, né? Ai, tá aqui, moleque Oi, tudo bom? Quanto tempo, hein? Muito bem É? É, nóis tem que ir de XJ, lindo Partiu Nóis tem que ir de XJ Eu tô aprendendo a jogar Minecraft, tá? Tá 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 de boa? Não sei Tá bom Tô gravando, não tem problema não, né? Não Primeiro passo pra namorar aqui Tem que deixar gravar É o meu negócio É, mamu Não dá um rolê, tá ligado? Nossa, mas cê tem tia pra tudo que é lado em Londrina também Verdade Meu Deus Calor, hein, mano Tá calor? Tá quente, né? Tá Vai, sinaleiro Vai, sinaleiro Abre o sinaleiro Sinaleiro é demorado, tio? Cê é louco? Cê é dois anos o sinaleiro Dois anos, sinaleiro Já deu esticado e logo a tua metodora tô pro obrigado Aí já se ganhou pela pick Daí já estou muito empadrando, não sabe por que Isso é louco, desculpa aí E o mano da meiota está metendo um macho O mano da meiota é louco É brau né tio, é brau de tudo Tijota é meiota E partiu o mano da meiota Sobral Ela não tem medo não Medo de empinar você não tem né Você só tem medo das mulheres Ai, quebra a mola Rampou A meiota já foi com a bunda lá em cima Já derruba já sem querer Você é louco Pesadamente né rapaziada Andando aqui pesadão também Dando multas pesadíssimas Estourando mais pesado que nós É brau tio Nessa desse dia aqui é gostoso Mas tem que tomar cuidado ainda Passa de seio eu já vou frenhando É uma coisa doida Tem gente no lago aqui ó Será que tem interesseiro aqui no lago norte? Deve ter Deve ter Às vezes encontra hein É Você é louco que a XJ não está esticando muito E bom rapaziada Vamos que vamos né Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que quer acompanhar Vamos que vamos Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo com seus amigos Beleza Vamos chegar a 4 milhões de inscritos Esse ano ainda Se Deus quiser Deus no comando Vamos que vamos Ih, brau moleque Tensão total no trânsito aqui Demorou? Vamos que vamos E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui, fui Batele no radar É louco O bagulho foi mega Demorou galera Muito obrigado E até a próxima Valeu Fui E até a próxima 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 E até a próxima